Oi, meus belos! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês comprinhas acumuladas da Shopee. Tem pouca coisa porque eu não tô comprando muita coisa na Shopee, tá? Tô investindo mais, assim, em coisinhas da Xenha agora. Mas eu quero dividir com vocês algumas coisinhas que eu já comprei lá na Shopee. E eu espero que vocês gostem, então já deixe bastante like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo de hoje. Vou começar com produtos, assim, de pano, né, de roupas, que eu comprei, gente, já tem uns sete meses já e eu esqueci de gravar pra vocês, de mostrar pra vocês, mas são calça leg pra mim fazer exercício. Eu comprei bem lá no comecinho, quando eu tava começando a fazer o treino funcional, sabe? Então eu lembro que eu comprei essas três peças aqui por um valor. Então eu gostei bastante que vem essa azul aqui, essa cinza e vem uma preta que tá no meu varal, que eu tô lavando ela, que eu usei ela essa semana. Mas ela é no tamanho, gente, GG. Então, assim, eu já... as calças leg já tá bem ruim pra mim, tá? Porque ela tá caindo muito. Porque como eu emagreci, ó, tamanho GG, como eu emagreci, elas já estão, assim, caindo muito quando eu faço exercício, sabe? Principalmente polichinelo, que você fica pulando muito, então ela cai demais. Então eu vou ter que trocar ou, sei lá, colocar algum elástico pra parar de cair na cintura, sabe? Porque o que eu incomodo muito é aqui na cintura. São calças leg assim que eu gostei bastante, não me arrependo de ter comprado. Das três, essa azul aqui, ó, é a mais transparente. Quando você faz, por exemplo, um agachamento, fica mais transparente. As outras é mais suave, assim, sabe? Mas nada que, tipo assim, fica muito transparente. Eu gostei bastante. Elas esticam bastante. E, assim, pra mim, no G agora seria perfeito, sabe? Talvez até no M, dependendo da forma dela, sabe? Mas eu gostei bastante. E, assim, três calças leg pra um valor, né? Eu achei que compensou muito. Outra coisa que chegou na Shopee aqui, pra mim, é... De pano, assim, foi a manta do sofá. Quem acompanha aqui no canal sabe, né? Que agora eu comprei uma manta pra colocar no meu sofá. Pra não dar muita alergia pra soçô. E, como já tá lá, vou deixar só o videozinho rolando aí pra vocês com a manta. É uma manta que eu paguei numa promoção, na época, quando eu comprei. Eu gostei muito porque eram duas mantas e você escolhia a cor que você quiser, sabe? Tinha várias cores lá por um valor muito acessível. Então, eu gostei muito. Eu gostei também por ela ser uma manta, um pano bem grossinho, não é transparente, não é fininho. Só que o único ponto negativo que eu achei dessas mantas foi que depois, quando elas chegaram, eu lavei elas, né? Pra colocar ela limpinha, com um cheirinho mais, assim, do sabonete, do amaciante e tal. Do coisa que a Sofia é acostumada. Pra não dar alergia. Então, eu reparei que ela deu uma encolhida boa, tá? Porque ela é uma manta de 2,40m, se eu não me engano. E o meu sofá é de 2,10m. Então, assim, ficou perfeito na beirada, assim, sabe? No sofá todo, assim. Então, sobrou manta. Mas é quando eu lavei, já encolheu. Então, eu não gostei muito por esse lado. Só que eu gostei porque ela é bem grossinha, tá? Então, super indico pra vocês também, se vocês não se importarem tanto na parte de encolher. Até agora, lavei ela uma vez só. Então, não sei se cada vez que a gente for lavando, ela vai encolhendo. Mas eu vou contando pra vocês aí, em vlogs aí, tá? No dia a dia, no diário mesmo. Outra coisa que eu comprei também é antimofo, gente. Eu uso muito antimofo, muito mesmo. E eu acabei comprando na Shopee. Porque eu vi que sai mais barato e economiza mais, sabe? Então, eu comprei esse daqui, que é um kitzinho já. Que vem dois desses saquinhos aqui. O outro meu já tá mexido, eu nem trouxe. Esse aqui, ele tá lacradinho, ó. Então, vem dois desse aqui. Cada um desse tem um quilo. Então, vem dois quilos desses pozinhos aqui do antimofo. Mais cinco potinhos desses aqui pra você colocar seu antimofo. O meu já tá lá no banho, no guarda-roupa. Então, eu já peguei, porque eu não consegui esperar. Pimpinha, né? Toda vazadinha. Aí vem esses plásticozinhos aqui, transparente. E vem esse branquinho aqui, onde que você coloca essas bolinhas aqui, ó. O meu já tá ficando até duro, porque ele já, ó, já tá derretendo. Então, tá dando super certo. Eu sei que lá na Shopee, em várias outras lojinhas da Shopee, tem pra você comprar com aromatizante, sabe? Que aí você, né, usa o aromatizante aqui pra ficar com cheirinho. Eu comprei sem essência, desse jeito, por conta, alergia mesmo, tá? Agora, de cabelo, vamos lá. Eu comprei também, são os protetores térmicos, a gente tava precisando muito. Então, eu comprei esses dois da Salon Line, na mesma loja. Comprei esse daqui, ó, proteção total, meu liso. Que ele é um defrisante protetor térmico, ó. É o branquinho. E comprei esse aqui, amarelinho também, ó, que é muito mais liso, tá? Na época, ele fez muito sucesso, o povo elogiou muito, então eu acabei comprando pra testar. Mas, gente, eu tenho resenha dos dois aqui no canal. E eu confesso que esse amarelinho aqui não é o meu preferido. Esse aqui já tá acabando e esse aqui ainda tem muito ainda, sabe? Mas, enfim, né? A resenha tá completa aí no canal. Pra dar os 40 reais certinho e ganhar um frete grátis, eu acabei pegando essa recarga de queratina também da Salon Line, ó. Ela vem assim na caixinha. E ela é uma bisnaga, como se fosse uma bisnaguinha mesmo, tá vendo? Eu já testei ela já, já tem resenha dela aqui no canal pra vocês também. E essa daqui eu paguei super baratinho, acho que foi 10 reais, se não me engano, ou menos. E eu gostei muito, tá? Super indico pra vocês. E pra finalizar as comprinhas da Shopee, que a gente comprou agora por último, foi esse protetor solar aqui da Dissara, ó, que é da China. Esse aqui é da China mesmo, tá? Os outros são tudo os nacionais. Só que eu comprei 4, peguei só um só pra trazer pra vocês, ó. Eu gosto bastante desses protetor solar aqui, tá? A gente tá usando muito aqui no rosto. Ele é pequenininho, 40 gramas só, tá vendo? Só que rende bastante, sabe? Eu gosto bastante, sem falar que ele tá clareando muito a pele também, essas manchinhas no rosto também. Então super indico pra vocês. Foram essas as minhas comprinhas na Shopee. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar muito like, tá? No vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrita. E a Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!